Eu sou Rafael Corrêa Ribeiro Marques, no ar assino Rafael Marques. Estou na Rádio Globo desde 4 de novembro de 2002 e sou chefe de reportagem. Olha, a minha chegada na Rádio Globo se deu de uma forma muito rápida, eu diria até inesperada, porque como todo jovem apaixonado por rádio, eu imaginava que trabalharia aqui um dia, mas que seria com 45, 46, 50 anos, não tão jovem, entrei com 24. Eu tinha iniciado efetivamente o trabalho como repórter de futebol profissional na Rádio Brasil em 99, fiquei lá dois anos e meio, em 2002 eu recebi um convite da Rádio Tupi, fui trabalhar na Tupi, e oito meses e meio depois o Álvaro Oliveira Filho, que hoje é o gerente de jornalismo da CBN, executivo, na época ele era gerente nacional de esportes, Globo e CBN, ele me chamou, me convidou, e foi até muito curioso, muito engraçado, porque eu cobri o Fluminense junto com o Duarte, eu pela Tupi e o Antônio Carlos Duarte pela Globo. E no dia 21 de outubro de 2002, o meu telefone toca às 9h30 da manhã e eu vejo na Bina que era da Rádio Globo. Eu falei, nossa senhora, o que o Duarte quer nessa hora da manhã? Aí eu peguei o telefone já falando, fala seu mala, o que você quer tão cedo comigo? E aí eu escutei uma voz que eu não identifiquei, Rafael, aí eu tomei um sujo e falei, oi, oi Rafael, Álvaro, que é da Rádio Globo. Eu gelei, né? Falei, o Álvaro, você me desculpa? Não, não, você me imaginou que fosse o Duarte, né? Falei, ah, imaginei que fosse. E aí ele me convidou para almoçar, no dia seguinte almoçamos, e no dia 4 eu estreei fazendo Palmeiras, que ia jogar na quarta-feira contra o Fluminense, e treinou naquela segunda, dia 4 de novembro, na Gávea, no Xemburgo, era o técnico, e dei início a minha trajetória aqui exatamente assim. Existe. Existe porque a nossa história enquanto profissional, ela se confunde com a emissora quando a gente ou fica muito tempo nela, ou faz um trabalho de excelência nela, ou é percebido pelo público como identificado com ela. Eu comecei na Rádio Relógio em 95. Eu trabalhei dois anos lá. Depois trabalhei na FM Mania de Cascadura com o Paulo César Rabelo. Trabalhei na Carioca com o Carlos Ramiro. Trabalhei na FM Ilha com o Nelson Aires. Trabalhei na Rádio Brasil com o Felipe Cardoso, dois anos e meio. Oito meses na Tupi. Já estou há 12 anos aqui na Rádio Grupo. Então eu acho que existe sim, DNA. Que para que quem nos acompanha possa entender, nada mais é do que você ter uma relação íntima com o espaço que você ocupa muito antes de você se encaixar numa esfera profissional. Rádio Globo é a minha vida desde o moleque. Eu comecei a ouvir na Rádio Globo. Meu avô era apaixonado. Era do seu redator-chefe, passando pelo Paulo Giovanni, Haroldo de Andrade, Afonso Soares, Luiz de França, Edmo Zarin, foi até o padrão do esportivo. Era a minha rotina de vida. E bom sucesso quando criança. Então eu acho que eu não tive nenhum direito de escolher outra coisa. Eu já fui involuntariamente, por parte do meu avô, sendo doutrinado e preparado para ocupar esse cargo, para poder vestir essa camisa. Então eu acho que isso é o DNA da Rádio Globo. É você ter uma memória auditiva, uma experiência com a emissora dos tempos de ouvinte. E depois, quando profissional, você se qualificar para alcançar o espaço. Que em algum momento vai aparecer, estar pronto para isso, e fazer jus a essa escolha e tentar não decepcionar ninguém, que eu acabei tentando há 12 anos. Olha, existem duas formas de você responder essa pergunta. A primeira é que seria muito comum eu usar aquela resposta padrão. A Rádio Globo é um serviço do Carioca, a Rádio Globo é um amigo do Carioca, a Rádio Globo é a identificação do Carioca com o futebol, né? Quem nunca ouviu o Chicotinho, o Fio Fio, quem nunca acompanhou uma transmissão na Rádio Globo, mesmo com todo o avanço tecnológico e a proliferação da TV a cabo, ainda existe uma gama de pessoas que ainda acompanham o futebol na Rádio Globo. Isso tudo é muito lugar comum, né? É uma repetição de que outras pessoas, certamente, já disseram e vão dizer. Esse é o aspecto. E tem um segundo aspecto, que é a presença da Rádio Globo enquanto um componente da rotina do Carioca. Sou nascido em Criado de Bom Sucesso, moro lá até hoje, aportando 36 anos. Gosto daquele local, me sinto literalmente em casa, sou amigo de muitas pessoas lá, sou conhecido por muita gente lá. E o clima do Sublobo, para mim, é o clima que melhor identifica a essência do Carioca. E a Rádio Globo, com o radinho na janela, com o radinho na porta, com, hoje em dia, os aplicativos de celular que facilitam muito. A Rádio Globo, com o som de uma transmissão em público, com a imagem, e ela entrando com o som. Quer dizer, ela é um elemento que é presente na formação do Carioca. Então, mais do que o clichê de você dizer que a Rádio Globo, ela é, na sua essência, o que ela produz, o que ela conquista, o que ela desenvolve, tem a questão da identidade. A Rádio Globo é uma marca que, se você fizer qualquer esquete, por exemplo, dramatúrgico, seja em televisão ou em teatro, e quiser fazer uma, contar um pouco como é que é a vida de um Carioca, do sexo masculino, da classe C ou D, você vai, em algum momento, ter que inserir um contexto a algo que foi plantado e catapultado pela Rádio Globo. O momento mais feliz meu na Rádio Globo foi o dia em que, no meu leito em casa, na cama hospitalar que eu tinha instalado na casa, depois eu fiquei doente e recebi alta. No dia 9 de julho de 2012, eu recebo Giovanni Faria, então diretor da Rádio Globo, Gilmar Ferreira, então gerente de esporte da Rádio Globo, que faz a questão de me visitar e me transmitir a notícia de que o moderno, novo Estúdio da Rádio Globo teria o meu nome. Eu acho que, o primeiro que eu perguntei para eles na hora, falei, mas, espera aí, não dá para entender, vocês botaram o meu nome no Estúdio da Rádio Globo. A Rádio Globo teve Valdir Vieira, Alô de Andrade, Valdir Amaral, Jorge Cury, Luiz Mendes, João Saldanha, Luciano Alves, tanta gente de nome, de força, de peso, pessoas que construíram a marca Rádio Globo, porque eu. E aí o Giovanni disse, porque nós queríamos homenagear alguém em vida, o Luiz Mendes já tinha falecido, e, em vida, ninguém representa e simboliza mais a Rádio Globo do que você. Aquilo me deixou profundamente emocionado, não sabia que essa era a leitura que as pessoas tinham a respeito da minha postura, do meu comportamento aqui dentro. Então, acho que, no sentido pessoal, foi o grande momento. E, profissionalmente, coletivamente, eu acho que o que mais me tocou nesse tempo todo, mas, aliás, duas coisas me tocaram. A final da Libertadores de 2008, cobrindo o Fluminense, em que a gente teve uma cobertura inteira, no dia inteiro, muito acima da média, todos envolvidos, eu, Gilson, Jorge Eduardo, Zé Carlos, Gerson, as pessoas todas que estavam participando daquele processo, o Heraldo. Acho que foi um dia em que a Rádio Globo fez um trabalho de excelência, desde oito da manhã até duas, o Fluminense, o Fluminense perdeu o título, mas o trabalho foi muito bom, fizemos coisas novas, não houve nenhum defeito técnico, infinito uma circunstância negativa, e eu resgatei, enquanto setorista, práticas boas, que eu julgo serem boas, nos tempos do rádio chamado Rádio Antigo, eu segui o ônibus da concentração até o estádio, eu montei uma escalação com jogadores se escalando, cada um dizendo seu nome e seu número, isso ficou muito marcado na época, então foi um trabalho muito bacana, que eu guardo com o coração e carinho. E também o balanço final do dia em que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, em que a Rádio Globo promoveu no ar, as pazes entre Roberto Dinamite e Edmundo, que não se falava há muito tempo, o Edmundo estava chorando com a gente, ao vivo, e aí eu consegui achar Roberto Dinamite no ônibus, voltando do Conto Pereira, para o hotel, e ele topou entrar com a gente, e aí um pede desculpa ao outro no ar, o Roberto reconhece que errou, promete fazer um jogo de despedida do Pedro Dinamite no ar, e ele aconteceu meses depois, e isso foi a obra da Rádio Globo, eu era o coordenador, então aquilo causou um impacto positivo muito grande, e eu também não posso esquecer de um, jamais. Na verdade eu tive o seguinte, o período do coma foram dois meses e meio, então foram dois meses e meio que eu fiquei apagado mesmo, depois eu acordei, mas estava numa cama de hospital, não mexia nem o músculo do meu corpo, demorei alguns dias para conseguir juntar os braços, fazer esse movimento aqui, e aí cansei, eu fiz isso e voltei a dormir, um processo muito lento, muito desgastante, muito árduo, muito difícil, mas eu tive força, Deus me abençoou, enfim, eu conto hoje com muita satisfação de ter vencido isso, três isquemias, três paradas de respiratórias, embolia pulmonar, hemorragia digestiva, hepatite medicamentosa, trombose, acho que tudo ruim, um ser humano pode ter, eu tive e estou aqui de pé, isso é obra de Deus. E o Oswaldo, quando ele fez aquela referência, porque assim como muitas pessoas do futebol, ele também se comoveu com a minha história, vocês sabem muito bem da corrente que foi feita, a quantidade de pessoas fazendo pedidos de doação de sangue, eu tive nove litros de sangue trocados no meu corpo, nós temos oito, eu troquei nove, eu troquei mais do que a capacidade, eu tive duas trocas em algum momento do conteúdo do meu sangue, foi bom para testar um pouco o carinho das pessoas e comprovar o quanto elas gostam de mim, e as pessoas do mundo do futebol, o que o Oswaldo fez foi uma coisa muito bonita, ele interrompeu uma coletiva para fazer uma saudação a mim, me deixou até desconcertado, porque eu ia perguntar, esqueci o que ia perguntar, inclusive, mas a gente tem outros exemplos também que eu queria lembrar, quando o time do Fluminense entrou com a faixa Força Rafael Marques, o jogo contra outra portuguesa no Canindé, contra o Abel, quando me viu, o Fluminense já era campeão brasileiro, eu fui lá visitá-los de cadeira de rodas, e ele fez uma, iniciou uma entrevista coletiva, ele é o terceiro da minha presença lá, como símbolo de um cara vitorioso, um pouquinho antes, eu fui o Fluminense fazendo 110 anos, fez uma série de homenagens para mim no dia da festa, me deu a faixa de campeão carioca, me deram uma camisa com o meu nome, escrito 110, e os jogadores todos tinham assinado, fiz um discurso lá, enfim, por isso eu costumo dizer que o coração pode ser vascaíno, mas a alma, ela é tricolor, porque o Fluminense fez por mim, também não tem preço, eu só tenho amigos lá, e a primeira, eu lembro quando eu estive no hospital, tranquilamente, dia 12 de outubro de 2011, andei, normalmente entrei pela porta da frente, sentei na cadeira do consultório, e a minha pressão estava 7 por 0, e aí a médica ficou assustadíssima, eu estava morrendo em pé, e me internou, me deu um sedativo, e aí eu só lembro de ter acordado dois meses e meio depois, foi aquela história toda, da remoção da casa de saúde, do bom acesso para o Calpador, todo o processo de ação dos médicos, uma equipe sensacional, de amigos do Michel Simoni, que cuidaram de mim, e hoje são meus amigos, Daniel Coutrinho, Luiz Fernando Simbolides, e o Alexandre Cossenza, e depois eu comecei um processo muito lento, esse aí sim sofrível para mim, porque eu tive que fazer fisioterapia, era muita dor, era muito difícil, eu demorei muito tempo para conseguir sentar, depois mais um tempo para conseguir levantar, depois para conseguir andar, depois para conseguir andar um pouco mais, e até hoje, não estou 100%, eu faço, careço de um complemento fisioterápico na parte de motricidade, mas eu estou operante funcional, e assim, cada estágio que eu vivi, serviu de lição, para a gente, para eu enxergar o mundo de uma outra forma, dar importância a coisas que realmente tem importância, e não dar importância ao que realmente não tem importância, existe muita futilidade explorada, essa que é a verdade, as pessoas pegam coisas que não tem muito valor, e tratam como se fossem importantes, porque elas realmente não tem coisas importantes para cuidar, então foi uma grande lição de vida, e eu posso dizer que, do dia que eu me internei até hoje, eu tenho me reaprendido, e tenho me reinventado a cada dia. Acessibilidade, não ser preguiçoso, não ser acomodado, não se convencer com facilidade, ter a preocupação de checar a notícia com mais de uma fonte, de procedência diferente da anterior, poder de síntese, e acima de tudo, uma postura suficientemente preparada, qualificada, de se portar no lugar do torcedor, especialmente o repórter esportivo, ele tem que saber o anseio do público que o está ouvindo, mais importante do que a riqueza do seu texto, a fluência das suas palavras, a capacidade de comunicação que você tem, é saber, isso é muito difícil, porque não é uma regra, aquilo que o seu ouvinte está esperando de você. O setorista de um clube, ele é exitoso, onde ele consegue entender e perceber que ele atende aos anseios do torcedor do clube que ele cobra, basicamente isso. soou, nunca escondi, e nunca tive problema com isso, não. Aliás, uma das minhas passagens profissionais, ela é curiosa, porque ela é a Copa do Brasil de 2006, em que o Flamengo ganha do Vasco. E eu cobri o Flamengo na época, e até no dia da final, o Flamengo foi campeão, e o Kleber Leite fez uma grande média com a imprensa presente, aproveitando o momento, é um homem muito inteligente, um homem acima da média, ele fez uma coisa que já não era feita mais dentro do futebol, que era abrir o vestiário para a imprensa. E ele fez isso. E ao abrir o vestiário, eu entrei, comecei a entrevistar os jogadores, e aí o Marcos Brás, que era o diretor de futebol, me vê, me abraça, e força o peruano a tirar uma foto comigo, eu com a faixa de campeão do Campeão do Brasil do Flamengo, e a camisa da Rádio Globo. É, vem na brincadeira, ele diz até hoje para mim que se um dia eu falar mal dele no ar, ele vai publicar aquela foto na internet. O Marcos é um grande amigo que eu fiz no futebol. É, eu, a minha relação com o Vasco, ela transcende o campo profissional, né? Eu sou de uma família portuguesa, eu tenho meu bisavô, que ajudou a construir São Januário, em 1927, cedendo 250 contos de réde, que era a moeda da época. Eu tenho meu avô, que foi, tive meu avô, que foi campeão de tiro ao ovo pelo Vasco, lá na década de 40. o meu pai foi campeão de futebol de salão pelo Vasco, em 65, categoria infantil juvenil. Então, eu tenho uma linhagem toda ela dentro do clube. O meu tio, Orlando, da Mayda Marques, ainda era conselheiro do Vasco até o final dessa gestão do Roberto Dinamite. E agora, eu estava apoiando o Roberto Monteiro. O Roberto Monteiro não fez as 30 cadeiras, então, ele deixou de ser conselheiro, mas passou seis anos no conselho. Eu tenho toda uma ligação familiar, né, no começo de história. Casei com uma vascaína e não fui armado, foi uma coincidência feliz. A minha filha já diz que é vascaína por seis anos e veste a camisa do Vasco, grita Vasco, enfim, já foi ao Maracanã, já foi a São Januário. Então, é uma relação de, eu fui criado dentro do clube, eu tenho 25 anos como sócio, acabei de ficar remido. Então, eu tenho uma relação íntima com o Vasco, e que nunca me tirou a isenção jornalística. Eu cobri o Vasco duas vezes aqui pela Rádio Globo, em 2005 e 2007. Tive momentos em que eu precisei controlar a emoção para não confundir as estações, o que é normal, o ser humano é falível, por essência, mas, de um modo geral, eu acho que eu fui bem e conquistei muitos amigos lá dentro, muito mais pelo profissionalismo do que por ser declaradamente um torcedor do clube. Difícil, né? O maior repórter da história da Rádio Globo eu vou acabar cometendo uma injustiça, porque eu tenho uma memória auditiva muito latente de 86, 87 para cá. E tivemos muitos ótimos repórteres. Tivemos o Geraldo Leite, que foi espetacular. O Danilo Bahia, foi espetacular. Mas como setorista, para você dizer assim, por um repórter que justifica o cargo que tem, a função que ocupa, eu acho que o melhor setorista, o melhor repórter de cobertura de clube que eu ouvi na Rádio Globo foi o Elson Venâncio, no Flamengo. Aroldo de Andrade, da história, ele, para mim, me perdoem, o Roberto Canazio, o Antônio Carlos, os que nós temos hoje que são muito bons, o Dati Rangel, o Mário Esteves, mas o Aroldo, eu tenho uma relação com ele de memória auditiva muito forte, porque eu não trabalhei com o Aroldo por três meses. Ele se autorizou em agosto de 2002, eu cheguei em novembro. Gostaria muito de ter trabalhado com ele, de ter conhecido o Aroldo pessoalmente, coisa que não aconteceu na minha vida. E eu acordava quase sempre no início do programa dele, eu estudava de tarde, a minha avó ouvia todos os dias com o meu avô as músicas, as vinhetas, o formato do programa, eu tentava imitar numa rádio fictícia lá em casa, eu quando criança criei isso e eu tentava imitar um programa do Aroldo fazendo debates, pegava os temas do dia, pegava os meus colegas de rua para ser os debatedores. Então, acho que se eu tivesse que escolher um, muito mais pela memória auditiva de ouvinte, de infância, o Aroldo Andrade por tudo que ele representou aqui. Bom, eu fiz duas, né? Então, a de 2010. Ter conhecido a África do Sul, ter viajado para lá, ter ficado lá 35 dias. E eu costumo dizer que eu fiz o bom da Copa, né? Porque a seleção do Dunga era muito chata. O Aroldo Leite e o André Sanchez, eles sofriam na cobertura de área porque era uma seleção antipática, muito anticultural para o brasileiro, muito fechada. E eu fiz o bom da Copa. Eu cobri os adversários do Brasil, eu cobri as outras seleções. Eu entrevistei o Maradona três vezes, entrevistei o Ericsson falando em português com a gente, a nosso pedido, porque ele jogou no Benfica, né? E foi treinador do Benfica, então era muito bacana. E aí o técnico da Costa Marfim, que era o adversário do Brasil, ter coberto a Coreia do Norte, que era uma coisa inimaginável, você não tinha acesso a nada. Foi um grande desafio na carreira. Ter ido a Bloa Fontaine fazer aquele jogo da morte entre África do Sul e França, e as duas seleções morreram abraçadas, foram eliminadas juntas, e ver a seleção da casa caindo, né? O estado deslotado. A França, uma potência, né? também caindo, vinha na condição de vice-campeão do mundo na Copa anterior. Então, a gente tinha... Eu diria que são tantas recomendações da África do Sul que eu acho que essa foi a minha Copa marcante, por ter sido a primeira, e mesmo que eu faça muitas outras, eu acho que nunca vou esquecer dessa, não. Eu passei praticamente dois anos só fazendo isso. 2009 e 2010 foram anos que eu fiquei fora de cobertura de clube, fazia uma folga ou outra, mas eu fiz muitas matérias especiais, muitas, muitas. Eu consigo lembrar, sim, a matéria especial, qual foi a melhor. Eu acho que eu fiz duas matérias que me agradaram muito. Uma matéria, na época, que eram os treinadores desempregados, uma matéria que levantava no período de entre-safra, em 2009, grandes normas, grandes treinadores famosos que recebiam salários altíssimos e que estavam sem emprego e a matéria tinha a proposta de mostrar por que eles estavam sem emprego, já que eles tinham uma qualidade inquestionável e um currículo invejável. E eu trouxe uma abordagem mais econômica, essa matéria me marcou muito e uma matéria que eu fiz que eu achei que foi muito legal na Copa do Mundo que foi a ressurreição do Uruguai, né? A volta do Uruguai ao tratamento de grande seleção que foi até semifinal, a recuperação de um peso de uma camisa e eu acho que aquela matéria foi muito legal, aquela matéria foi muito bacana porque eu tinha conseguido falar com o Díndia lá, ele foi no mesmo voo que eu para a África do Sul, Pelé também estava no avião e aí eu já consegui iniciar uma... sem saber que o Uruguai faria aquela grande campanha que fez, eu já comecei ali a involuntariamente guardar o material que veio a ser muito útil depois, uma matéria de retrospectiva em que eu consegui a narração do gol do Uruguai da Copa de 50 do Luiz Mendes e foi muito bem construída aquela matéria, eu acho que também foi uma matéria marcante e tantas outras que talvez eu não consiga, eu precisaria parar um pouquinho para tentar lembrar. Eu fiz os 50 anos do Zico, que foi uma série maravilhosa em 2003, eu fiz os 20 anos da morte do Garrincha, uma matéria de 18 minutos, também que eu ouvi na época a Elza Soares, o Lidio Toledo era vivo, o Nilton Santos era vivo, enfim, eu entrevistei eles todos, olha, foram tantas coisas que eu sinceramente não consigo pontuar tudo e depois que seja alguma coisa não tem a menor dúvida. Eu sou um desfavorecido vocal, a minha voz não é boa, a minha voz enrouquece com facilidade, eu já operei corda vocal quatro vezes por causa de problemas variados, primeiro foi um calo em 2003 e depois duas vezes na internação no Copa Dói e uma em 2008 que foi refluxo, na verdade eu operei refluxo por causa da minha voz que eu não podia tomar um refrigerante, comer um condimento, uma fritura que eu já ficava rouco, inclusive a decisão que eu tomei de operar o refluxo porque eu tinha ficado de folga dois dias e no sábado eu ia viajar para Porto Alegre para o jogo do Fluminense com o Grêmio e quando eu acordei que eu fui dar bondinho para a minha mulher a voz não saiu não pude embarcar e aí a Thais foi escalar das pressas do meu lugar a Thais é brava e eu não faço um cuidado especial eu tento não sacrificá-la eu tento não ser uma tetra-voz tento falar da forma menos esforçada possível faço aquecimento antes de usar profissionalmente todos que eu aprendi com a nossa fome geóloga a Débora Feijó que é uma craque da matéria mas não fumo evita o desgelado se podemos tratar isso como cuidados seria isso no máximo não mais do que isso porque o nosso ofício a nossa profissão ela vive diante de uma permanente dicotomia ao mesmo tempo que a liderança supremacia de espaço de horário isso mexe com a vaidade pessoal de quem está dentro do processo de primazia por outro lado independentemente da posição que ocupe no ranking o mercado enxerga não a Rádio Globo mas enxerga as organizações Globo como empresas que trazem estabilidade segurança você sabe que o pagamento vai sair no dia certo você pode ganhar muito ou pouco mas você ganha combinado combinado é cumprido que você vai ser reconhecido no mercado que você vai ter um currículo com peso uma vez saindo daqui pode fazer qualquer coisa em qualquer outro lugar que você sabe que você vai chegar num lugar que você tem um computador pra você trabalhar um telefone pra você utilizar você não tem dificuldades de estrutura que as pessoas respeitam o veículo independentemente de hoje a tua pessoa ser lida e ela fez merecer estar na posição que ocupa mas entenda bem o que eu quero dizer eu tenho muito cuidado de não transmitir uma arrogância que é inverdadeira que não é verídica apesar da Tupi ocupar esse espaço de dentro pra fora de fora pra dentro eu asseguro a vocês que os profissionais da Rádio Globo são mais felizes na verdade é um processo que vem gradativo desde 2007 e que demandou uma série de brigas discussões e a interferência muito muito feliz do Heraldo Leite pela Sérgio como presidente ele brigou e vem brigando pela manutenção de uma condição mínima de atuação do repórter no campo e isso está sendo desguardado pela CBF por mais que outras correntes não queiram eu não consigo prever o que vai ser o futuro o que eu posso fazer é uma leitura do momento e a leitura que eu faço é que mesmo diante de uma evolução constatada do futebol enquanto espetáculo não é apenas um esporte apesar de toda essa corrente nesse sentido direcionada para isso para as arenas para as entrevistas coletivas uma zona mista muito muito pouco digamos assim regada porque alguns tubos fazem outros não fazem ainda existe no futebol na minha concepção o espaço para o repórter de campo resguardado e dependendo do que o repórter de campo fizer da maneira como ele se comportar adiante das limitações que em alguns lugares são impostos mais do que aqui no Rio por exemplo vai continuar existindo sempre eu acho que não vai mudar já houve uma diminuição significativa da liberdade porém não se impediu que isso continuasse eu já considero isso uma vitória porque os defensores da saída do rádio do campo eles insistem com isso constantemente um dia podem ganhar essa guerra por isso que eu acho que depende muito mais de quem trabalha no campo a responsabilidade de zelar pelo seu próprio espaço e aos trancos e barrancos isso vem se mantendo e a gente espera que continue terreno 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 várias terreno primeiro ele faleceu quando eu estava internado ele faleceu no final de outubro e eu estava em coma esconderam de mim a morte dele até maio do ano seguinte morreu em outubro só me contaram em maio que ele tinha morrido eu tinha uma relação com o Luiz Mendes diferente eu diria do que as pessoas de um modo geral tinham primeiro quando eu entrei aqui na Rádio Globo o Luiz Mendes ainda vinha diariamente à emissora comentar o Globo Esportivo e quando eu tinha aqui por volta de duas e meia três horas da tarde o programa só começava às seis o que ele queria era a atenção das pessoas ele queria conversar ele queria bater papo sobre futebol as coisas que aconteceram no dia anterior os jogos que ele viu trocar ideias falar das histórias dele que ele era uma saquilopédia ambuante tinha muita história para contar e contava muito bem só que isso não era possível porque as pessoas estavam debruçadas sobre seus trabalhos as suas tarefas e isso deixava ele um pouco chateado sabe ele tinha um hábito de como eu sempre estava ali de alguma forma dava um jeito de dez, quinze minutos ficar ali com ele conversando ele vinha e dizia Rafael as pessoas não conversam aqui nessa redação elas só falam com os computadores isso deixava ele violentamente agredido no auge da sua ingenuidade porque ele entendia o computador como algo que afastava as pessoas era uma pessoa da época de uma outra época e ele eu dava a ele sempre a atenção que eu podia dar sempre tratava ele com muito carinho sempre ouvia demais ele sabia que se ele quisesse falar alguma coisa reclamar de alguma coisa aqui na rádio enfim de alguma situação que tenha acontecido com ele ele sabia que podia falar comigo eu ouvia conversava com ele e eu tenho um orgulho enorme de ter recebido ele na minha casa teve um dia que eu fiz lá um encontro com alguns amigos aqui da empresa que é de vinhos com os amigos e aí o Éboli foi o Evaldo foi o Álvaro foi várias pessoas foram o guiote da Golomina estava aqui no Rio foi também e eis que ele chega junto com a Daisy Lucid que estava na novela na época e é muito curioso que eu desço para poder recebê-los na recepção quando eles entram e o porteiro do meu prédio o seu João olha fixamente para a dona Daisy e fala assim para mim essa aqui é a moça da novela eu falei é seu João dona Daisy é a esposa Luiz Mendes que trabalha comigo o que ela está fazendo aqui em bom sucesso tadinho do seu João e aí foi engraçado e ela foi muito simpática com ele ela é muito simpática e ele era muito simpático também então eu tenho várias passagens com eles uma viagem nós fizemos a Juiz de Fora no jogo do Botafogo do Fluminense com o Grêmio sabe só por que foi o Juiz de Fora foi em 2004 2003 e aí tinha uns quadros depois do jogo o craque do jogo o pior do jogo o Fluminense ganhou por 2 a 0 com o gol do Marcelo que é atacante depois jogou no Atlético Paranaense e um gol de pênalti sofrido pelo Marcelo que ele cavou e todos nós sabemos que o Mendes apesar de não admitir era Grêmio doente quando eu subo para a cabine o balanço final no ar ele estava comigo na cabine lá ele falou assim Rafael teríamos que inventar o novo quadro para o programa hoje o sujo do jogo que este menino o Marcelo foi o sujo do jogo ele acabou com o jogo na base da malandragem porque o Fluminense tinha ganho no Grêmio então assim então várias histórias o Mendes era um cara espetacular e no meu casamento em 2006 também quando ele chegou foi um impacto assim para as pessoas ele chega sobe os degraus da escadinha da igreja na entrada em Jogarapaguá com dificuldade já e aí ele vai subindo e com a bengalinha e tal e aí eu encontro o Mendes não precisava desse sacrifício ele ué você não me convidou para o seu casamento eu estou aqui são coisas que a gente está se emocionando de lembrar entendeu porque ele era um ele era um cinema diferenciado depois de muitos anos mais de 12 anos eu posso dizer que a Rádio Globo faz parte da minha história de vida de verdade Rádio Globo